Larissa Costa O papel de palhaça de novo mulher Se ele não te valorizou antes Que te garante que agora ele vai valorizar Pra mim você já sofreu bastante Esse seu vai e volta já tá bom de acabar O amor não se mendiga Não se implora, não fica de vá e volta O amor não se mendiga Não se implora, quando entra fecha a porta Não fica de vá e volta Não fica de vá e volta Se ele não te valorizou antes Quem te garante que agora ele vai valorizar Pra mim você já sofreu bastante Esse seu vai e volta já tá bom de acabar O amor não se mendiga Não se implora, não fica, não vai voltar O amor não se mendiga Não se implora, quando entra fecha a porta O amor não se mendiga Não se implora, não fica de vá e volta Não se implora, quando entra fecha a porta Não fica de vá e volta Não se implora, não se implora, não se implora 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 Não se implora, não se implora